Fala aí meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos? Aqui é o Vigia, indo para o terceiro episódio de Alex Heading Miracle World Dessa vez fase da floresta, aquela fase que diferencia as crianças dos homens, a fase mais difícil do jogo Três itens, o único item novo aqui pra gente é a bengala Vou pegar a bengala aqui A bengala, a descrição do item é que a bengala aumenta tanto os poderes mentais do Alex que faz ele voar, olha só que interessante O A, a gente não vai pegar porque a gente já tem o A Mas eu poderia ter usado o A pra destruir o touro, por exemplo Eu ainda nem mostrei o A pra vocês, mas eu vou mostrar, fica tranquilos Aí vai ser o mesmo esquema que o Goals and Goals, mesmo que eu não mostre no jogo, eu faço um extra pra isso O jogo quer que você pegue a motoca Mas eu não vou pegar a moto porque eu acho que com a moto é mais difícil de morrer aqui Por quê? Vocês vão ver que essa daqui é uma fase nível plataforma extra hard É muito fácil morrer nessa fase aqui, essa fase aqui é tenebrosa Sai daí, ô seu doidão Então é uma das fases de plataforma mais difíceis que eu já fiz na minha vida Então é muito fácil você morrer aqui Aqui tem o primeiro ponto-chave dessa fase Aqui, você tem que destruir o bloco de cima Aqui, é o primeiro dessa coluna Se você destruir o do meio Meu amigo, você vai ter comprado uma briga feia pra você Então você tem que dar um impulso E agora O mais difícil, você tem que dar um pulo pra cair certinho naquele bloco Tem que ser um pulo com impulso e você tem que tomar cuidado pra não cair nos espetos É dificílimo esse pulo Ae, foi Foi, beleza Aqui mais um pulo difícil Vocês me desculpem, eu fico quieto aqui porque são momentos de tensão, tá? Tá, aqui minha dica é Passou daqui, pega o seu bracelete Porque vai ter um fantasma naquela caixa lá Eu não vou soltar o pau porque senão o macaquinho vai ficar atirando em mim E vai ter dois dinheiros Então se a gente conseguir destruir os dois dinheiros A gente apaga o fantasma Olha só que interessante, ó Pronto, o fantasma sumiu Nossos problemas foram curados Além de que aqui a gente consegue uma vida Por isso que tem que aparecer aquele fantasma lá Esse chefe aqui é o urso, é o guardião da floresta Quando ele vai atacar a gente, ele levanta a espada Mas olha, é muito difícil você no murro ganhar dele Minha dica, ou você usa o bracelete Ou você invoca os super amigos aqui Eu vou já usar os mini Alex Kid aqui Pra mostrar pra vocês Mas você invoca E ele só pode ter dois Alex Kid por tela ao mesmo tempo Lembrando que enquanto ele tá funcionando A gente não consegue socar Então é um item bom pra você ganhar tanto Desse urso aqui, caso você não chegue aqui com o bracelete Eu já acabei chegando com o bracelete pelas especificações que eu falei Pra fazer sumir o fantasma e ganhar a vida Mas aí também é muito bom, por exemplo, pra ganhar daquele touro lá Que a gente enfrentou anteriormente Vai, chega ali Eu tô indo com parcimônia aqui Mas é porque eu quero passar o máximo da experiência do jogo que eu tenho pra vocês Um jogo que me marcou muito, né? Foi o meu primeiro jogo Eu joguei muito Alex Kid Porque Era a única fita Na verdade não era a fita, né? Porque tava na memória do videogame Então eu fiquei meses Só com Alex Kid E jogos de verão Aqui é quase impossível Chegar no final da fase Só com a lancha, tá? Eu acho, né? Pelo menos Ó Não consegui, mas Cheguei perto do final É a única fase de lancha que tem no jogo, tá galera? Aqui a gente vai ter um item extra Que é o B É B de Barrier Então vamos comprar o Barrier Eu acho que é Barrier, né? Não sei, é B A cápsula A e a cápsula B Ele serve pra te proteger Eu vou usar ele em algum momento do jogo pra mostrar Eu vou usar ele no Castelo Azul Isso não Vou usar no Castelo Azul pra mostrar pra vocês E aqui a gente tem O Pit Copter Pit Copter que é o nosso clássico, né? Vamos de Pit Copter Essa é a fase dos raios Eu adoro essa música do Pit Copter Então ó Pra pegar esse dinheirinho que fica Você tem que ir reto aqui, ó Não pode apertar pra cima Senão você bate nas pedras Tem que passar embaixo dos raios Tudo questão de prática, galera Não tem muito segredo, não Esse Pit Copter é bem melhor de pilotar Digamos assim, do que o do Mega Drive Vou matar os escorpionzinhos aqui Só por fanfarronagem Quando a nuvem vem baixa A gente consegue passar por cima dela, tá? Mas se você tiver na dúvida Vai com calma por baixo, né? Não tem erro E outra coisa Eu usei o bracelete lá Ao invés do poderar Não só por causa daquelas coisas, né? Que eu poderia simplesmente ter Quebrado o fantasma e fugido dele Mas também porque aqui tem um bracelete Então a gente recupera Legal, né? Vai pra lá Não vem do demônio Aqui, ó Estamos na reta final da fase A gente vai enfrentar o próximo Fiz cagado aqui Quer saber? Já vou usar aqui o B Que eu tô sem paciência E é bom que eu já mostro o item pra vocês, ó Coloquei o B É essa cápsula de proteção Então eu não tomo dano Enquanto eu tô nela, ó O problema é Eu não consigo atacar Foi falha minha, viu? Gente, foi Vacilada mesmo Não era pra eu ter perdido o Pit Cop Do jeito que eu perdi Mas eu perdi, né? Então aqui, ó Eu sou o Cabeça de Papel O primeiro Lacaio O primeiro Capanga do rei Do rei Junkin, né? Eu deixarei você passar por aqui Se você ganhar Três partidas de Junkin E aí ele fala a mesma coisa O nome no manual desse daqui Ao invés de Cabeça de Papel É Parplin Eu não sei de onde eles tiraram o Parplin E agora eu vou explicar pra vocês O conceito básico que eu uso pra decorar O primeiro Que é o Cabeça de Pedra É Pedra e Tesoura É Pedra o elemento que ele representa E Tesoura o elemento que ele vence O segundo Que é o Cabeça de Tesoura O Choquina É Tesoura e Papel Tesoura que é o elemento que ele representa Papel que é o elemento do qual ele ganha Aí Vem o jogo It Trola A lógica seria O Parplin Que é o Cabeça de Papel Ser papel e Pedra Mas aqui Você repete a primeira sequência Pedra e Tesoura Então vamos lá Eu vou passar primeiro esses três Pra vocês decorarem Pegarem a sequência E os outros quatro São bem similares Olha só a Pedra da Triapatia Como quer te trolar Tá vendo? Quase que você muda Se você não tem confiança Você muda Pronto meu amigo Castelo azul Olha essa música Até hoje essa música me arrepia Corre Vem retão aqui Pula para um pisouro fantasma E sobe a escada Se você não conseguir passar isso aqui no início É só você ficar parado na entrada Sair do castelo Entrar de novo Que isso daí tá em pé Por exemplo Eu tô aqui Quebrei esse bloco Ah eu não queria quebrar esse bloco É só você sair da tela Entrar de novo Então isso daqui vai ser muito útil Pra fazer Algumas Como eu digamos Pra compensar algumas burradas Que a gente tenha feito Essa fase aqui também É cheia dos pulos Aqui vai ter uma vida Na sala direita Isso daqui é um labirinto E aqui que vai diferenciar A gente vai ter o final bom Ou o final ruim do jogo Lembra que O O carinha Quando a gente enfrentou Toro falou que O nosso irmão Estava preso No castelo de Radaxian É aqui Esse é o castelo de Radaxian Esse episódio vai ficar Um pouquinho maior Do que os outros dois Tá Chegou aqui Desce E pula Pronto Então pegamos a vida A gente tem que fazer o seguinte Vamos seguindo A minha ordem Aqui vamos usar o bracelete Pra quebrar essas pedras aqui Ele vai ser bem útil Já errei Mas tudo bem Pronto Beleza Ali tem um fantasma Não queremos acordar Seu fantasma Nosso irmão Está ali Se você chegar Como eu cheguei aqui Com o bracelete Vai ter uma certa dificuldade O que acontece A gente tem que acertar E eu acho que é o peixinho Eu acho que é só acertar o peixinho Tem gente que fala Que é pra acertar os três Eu sempre faço do mesmo jeito Eu esqueço de ver Se é com os outros Mas façam como eu vou falar Pra vocês fazerem agora Subiu aqui E a gente tem que dar um tiro No peixinho Só que se eu fizer o meu pulo máximo Ele não alcança o peixe Então eu tenho que ir um pouquinho Pra trás E pronto Acertou o peixe Opa É Vai acertando os negócios É engraçado Porque ontem mesmo Eu joguei E acertei só o peixe E abriu Sei lá Agora eu estou na dúvida Mas é isso aí Você tem que acertar As pedras lá em cima Esse é o nosso irmão O nome dele é Egli Não sei quem tem esse nome Então beleza Valeu Egli Muito obrigado Alex A pedra da luz da lua Está no reino de Nibana Então você precisa chegar lá Antes que Junkin o grande o faça Uma carta Endereçada para o reino de Nibana Está escondida em algum lugar Nesse castelo Depois de encontrá-la Leve ela com você Obrigado Mas o senhor Você vai ficar aqui Ele vai Porque a gente desce E a hora que a gente sobe Ele já sumiu Tá Vocês viram que tem um morcego ali Desce na fefe Vai reto Vai reto Vai reto Pronto Sem problema Aqui A gente desce Mais uma parte de plataforma tensa E temos que pegar a carta Que está aqui No topo dessa escada Vocês estão vendo ali O que acontece é Se a gente chegar aqui Antes de resgatar o nosso irmão A carta não vai estar aqui Obrigatoriamente a gente tem que fazer isso Agora isso aqui é muito tretoso Amigos Vocês viram só Aqui tem que ser na Na coragem e na fé Aqui ó Sai correndo Olha como o bracelete ajuda Porque ó Isso daqui vai caindo Se você não tiver o bracelete É razoavelmente fácil De você morrer nessa parte Então façam como eu fiz Que aí não vai ter erro Aqui ó Vocês tem que fazer exatamente Isso que eu estou fazendo Subiu aqui ó E aí quando o foguinho estiver Indo pra lá Aí vocês vão subir Agora a gente vai conseguir Começar a outra sequência A gente vai enfrentar Os três lacaios Novamente Só que agora O gozeca Que é esse primeiro Pedra de Cabeça de pedra Tô louco E o choquina Que é o cabeça de tesoura Eles vão ser egoístas Eu penso Então eles vão jogar A pedra Duas vezes No caso do gozeca O elemento deles E o choquina Tesoura duas vezes Então pra ganhar De pedra Papel Essa é a primeira sequência Então do remete Que a gente vai Reenfrentá-los Papel e papel E é assim Que eu decoro Pelo menos Não sei como é Que vocês fazem Só que dessa vez A partida vai ter Um desfecho diferente Porque não vai ser Só ganhar deles No Junk and Paul Ele quer que a gente mude Tá vendo Não basta Vencer no Junk and Paul A gente vai ter Que destruir O inimigo Porque depois de ganhar A partida de Junk Eles vão começar Agora a soltar A cabeça Pra cima da gente Vocês vão ver Agora O gozeca Que é esse daqui Ele tem O nível médio Digamos Então Ele vai Ele faz Esse Olha Quase que eu moro Ele faz Esse Essa Trajetória Mas é só bater Três vezes Na cabeça dele Que ele morre Não tem muito segredo Não Só Que a gente vai parar Por aqui Porque já tá dando Tempo do episódio Beleza Então meus amigos Eu acredito Que o próximo episódio Talvez seja o último Não sei Vamos ver Muito obrigado aí Pra quem tá acompanhando a série Nos vemos no próximo vídeo Valeu E tchau E tchau